Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Hoje é a nossa terceira mesa de agentes consulares e nós estamos muito felizes porque temos hoje aqui a presença do British Council e também do DAD, que é o órgão alemão de intercâmbio acadêmico eu gostaria de agradecer a Patrícia e a Natália, a Natália do DAD e a Patrícia do British Council que estão aqui conosco. Muito obrigado por terem tão gentilmente cedido um pouco do seu tempo para compartilhar essas informações sobre intercâmbio. É muito bom, a gente tem várias parcerias no mundo e infelizmente não poderia chamar todos os agentes consulares mas a gente tentou trazer aqueles países que têm sido muito bons parceiros e apresentam uma mobilidade grande entre alunos da PUC e alunos das universidades no exterior. Então, a Alemanha e o Reino Unido são dois parceiros fundamentais para nós. Eles estão entre os dez países que mais movemos alunos tanto para fora como para a PUC então nós agradecemos muito a presença de vocês aqui nesse fim de tarde e não vou ficar falando muito mais gostaria então de passar a primeira palavra à Natália que vai apresentar em nome do DAD e depois a Patrícia vai fazer em nome do British Council. Vamos deixar as perguntas para o final porque a gente pode ouvir todas as duas apresentações e a gente, no final, vocês podem endereçar suas perguntas especificamente para quem vocês querem. Tá bom? Natália, Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Natália, é com você agora. Muito obrigada, Ricardo, pela apresentação. Como ele já disse, eu sou do DAD meu nome é Natália e eu estou trabalhando aqui já tem algum tempo e eu espero poder conseguir apresentar para vocês agora a Alemanha como destino de intercâmbio e também o que o DAD pode fazer por vocês o que o DAD pode oferecer. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Espero que esteja dando para ver. Tá bom? Então tá bom. Então, vamos lá, gente. Primeiro, eu queria começar falando um pouquinho sobre por que considerar estudar a Alemanha se vocês ainda não estiverem considerando. Primeiro que a Alemanha tem muitas oportunidades de trabalho para estudantes internacionais então é possível você estudar e trabalhar tem essas possibilidades e você também pode estudar em alemão ou inglês inglês é mais para nível de pós-graduação aí sim existem diversos cursos que oferecem as aulas 100% em inglês para a graduação é interessante saber o alemão é muito importante, na verdade porque as aulas são todas em alemão e a gente sempre recomenda que vocês aprendam o alemão até porque aprender uma nova língua é sempre bom e apesar de o alemão parecer um pouco assustador eu prometo que vale a pena que não é tão difícil quanto parece e essa experiência pode ser muito enriquecedora então vale a pena estudar o alemão para tentar uma graduação na Alemanha também a Alemanha tem universidades muito renomadas no mundo todo e uma das mais baratas se estudar um dos países mais baratos se estudar na Europa já que a grande maioria das universidades na Alemanha é pública e as taxas semestrais que é a única coisa que você precisa pagar para a universidade elas são consideradas baixas em relação a outros países europeus varia de 100 a 350 euros dependendo do estado e tem programas de estudo reconhecidos globalmente isso quer dizer que o seu diploma de uma universidade alemã ele é muito valioso em qualquer lugar que você vá trabalhar no mundo então eu queria conversar com um pouquinho de curiosidade também falando um pouquinho sobre o que vem da Alemanha então trouxe esse quadro que a gente tem no nosso Instagram chamado Alemanidades que a gente fala de curiosidades e cultura alemã para contar para vocês um pouquinho de algumas invenções que vieram da Alemanha que eu acho muito curioso que muitas pessoas não sabem não sabiam que essas coisas são originalmente alemães espalharam pelo mundo então um indício aí de que a Alemanha é um país inovador então eu acho que vale a pena vocês terem um pouquinho dessa noção também que muita coisa já foi produzida na Alemanha é coisa do nosso dia a dia então vamos entrar agora no que interessa o ensino superior da Alemanha que é o que vocês estão aqui para conhecer como vocês podem ver nesse mapa as universidades estão espalhadas em todo o país um pouco diferente aqui do Brasil que as grandes universidades estão mais concentradas em capitais na Alemanha as universidades elas estão tanto em cidades grandes como pequenas e em cidades pequenas também universidades pequenas podem ser de grande excelência então vai variar do que você está procurando de como você quer viver essa estadia lá porque a qualidade das universidades é realmente muito boa e a gente tem alguns tipos diferentes de universidades e eu acho que isso é interessante de saber temos as universidades que são mais parecidas com as que a gente tem como referência aqui no Brasil as universitäten em alemão que tem um foco mais científico, teórico e podem conseguir doutoramentos então eu não sei se tem alguém aqui a nível de doutorado mas é esse tipo de universidade que oferece doutorado também e tem esse teste de Universitäten que tem um foco em pesquisa mais técnica então ele vai, ele abrange a teoria mas o mais importante para a universidade técnica é aplicar a pesquisa, aplicar essa teoria e as farras, o Schulen elas são muito mais concentradas na prática e nelas você não consegue fazer um doutorado uma pesquisa teórica aprofundada mas é excelente para quem quer botar a mão na massa mesmo e as universidades de arte, as Kunst und Musikschulen elas são equivalentes às universidades que eu falei no início mas elas são mais focadas em áreas artísticas música, dança, artística, cinema normalmente você encontra cursos mais nesse tipo de instituição de ensino superior e você tem alguns níveis, como no Brasil tem a graduação, a pós-graduação, a especialização mestrado, doutorado e assim em diante e dependendo da instituição que você escolhe você vai ter uma conclusão um nível diferente que você pode alcançar alguns pré-requisitos são necessários para entrar nessas instituições de ensino superior como qualquer instituição você vai precisar do alemão para graduação, como eu disse eventualmente em inglês dependendo do curso que você for fazer e é necessário comprovar essa fluência na língua ou esse nível de língua que eles requisitam vai variar de acordo com a universidade e vocês vão ter você tem que comprovar também recursos financeiros para conseguir fazer esse curso seja com comprovação de que você recebeu uma bolsa um financiamento ou de que você tem meios próprios de ir para entrar nas instituições de ensino superior alemão tem diferentes caminhos concluindo o ensino médio no Brasil vocês podem ir ou para uma universidade brasileira ou pelo Studienkolleg, Studienbrücke ou Enem eu vou falar um pouquinho mais disso o Studienkolleg é como se fosse um cursinho pré-vestibular alemão que você vai se preparar para fazer o Habitur que é o Enem da Alemanha esse aí é um pouco mais abrangente para quem não estudou em escola alemã necessariamente e é realizado uma preparação para que você consiga entrar na universidade europeia na universidade alemã no caso o Studienkolleg Uni é feito diretamente a candidatura é diretamente no Studienkolleg ou via UniAssist e a admissão varia de acordo com onde você vai aplicar mas você precisa saber o alemão como eu disse e comprovar conhecimento de nível intermediário vocês têm a conclusão que é a Feststellung Prüfung que você vai comprovar que você está apto para fazer o Habitur o Studienbrücke é um programa de preparação que vai te preparar para entrar direto na universidade você não vai ser preparado para fazer o Habitur mas você vai entrar direto na universidade isso tem que ser feito durante o ensino médio então já não seria tanto o caso de vocês que já estão na universidade o acesso direto vai depender dos convênios que a universidade tem de acordo com as universidades alemães e também tem sempre as possibilidades de mobilidade acadêmica que vocês não necessariamente cursariam a graduação inteira na Alemanha mas uma parte da graduação algumas fontes de informação muito interessantes para quem pensa em fazer a graduação na Alemanha são esses três sites então eu recomendo que vocês entrem nos links olhem os cursos e todas as informações que eles oferecem porque tem informações principalmente no Studium Germany que é o link que está nesse QR Code ele tem informações bem abrangentes para estudantes desde informações de visto quanto de moradia vocês encontram muita coisa lá Studium Germany é um braço do DAD então passando agora para os programas do DAD especificamente vocês precisam primeiro entender o que é afinal o DAD muita gente fica confusa DAD muita gente não sabe o que é o DAD eu entendo então eu vou aqui explicar um pouquinho para vocês o que a gente faz a gente é a maior organização de fomento de intercâmbio no mundo e nós somos uma instituição autônoma nós não somos vinculados ao governo como a CAPES nem somos uma instituição de ensino superior a gente representa diversas instituições de ensino superior alemães para fomentar o intercâmbio acadêmico pelo mundo entre a Alemanha e o resto do mundo então a gente faz essa ponte entre, por exemplo, instituições de pesquisa no Brasil e na Alemanha e pesquisadores dos dois países também aqui para vocês terem uma ideia do tamanho do DAD a gente está realmente presente em muitos lugares do mundo aqui no Brasil a gente está no Rio de Janeiro e temos o DVIRA em São Paulo que é um centro de pesquisa e inovação e aqui para vocês terem um pouco da noção do que a gente já fez até hoje desde a criação do DAD os números dos nossos bolsistas até 2020 então tem os bolsistas da Alemanha porque o DAD também financia alemães que querem estudar no exterior e os bolsistas do exterior que vão para a Alemanha e a gente tem muito orgulho de dizer que mais da metade dos bolsistas do DAD tem sido mulheres desde 2020 e isso para a gente é um motivo de muito orgulho aqui tem um overview um geral, um panorama geral das nossas bolsas e eu vou passar um pouquinho mais especificamente para as bolsas que interessam mais a alunos de graduação e que querem fazer um mestrado ou uma graduação na Alemanha mas nesse QR Code vocês conseguem acessar todas as nossas bolsas no nosso site e todas as informações detalhadas tá bom? Primeiro, o nosso queridinho do DAD é o Rocho Vintacos e por que ele é o queridinho? Porque ele é um dos nossos poucos programas possíveis, disponíveis para estudantes que ainda estão na graduação é possível se candidatar para ele a partir do quarto semestre de graduação e o que é ele, afinal de contas? Ele é um curso voltado para quem quer se aprofundar na língua e na cultura alemães então você vai passar seis semanas numa universidade alemã nesse processo e você já precisa ter um conhecimento prévio de alemão de nível B1 E já indo para nível de mestrado que é onde começa a maior parte dos nossos programas então se você está aí na graduação mas está pensando já em fazer um mestrado um máster na Alemanha talvez esse programa sirva para você é um programa Helmut Schmidt de políticas públicas e boa governança ele é voltado para pessoas que são engajadas já social e politicamente principalmente esse engajamento ele precisa ser comprovado e é necessário já ter concluído a graduação do seu curso então ele é voltado para pessoas de direito de relações internacionais economia, administração pública esses cursos que tem mais a ver com o tema das políticas públicas e de relações internacionais como um todo então vale a pena você entrar no site ver todos os cursos disponíveis nesse programa para ver se algum se interessa e a gente tem as bolsas de artes se tivermos artistas por aí essas são as bolsas mais interessantes para quem quer se especializar fazer um curso de continuação de estudos lá na Alemanha é uma bolsa de perfil mais prático o que eu acho que pode ser muito interessante se você é das áreas artísticas então a gente abrange todas essas áreas que estão descritas aí no slide e é bem interessante para o pessoal das artes e depois a gente também tem o EPOS que é o nosso programa voltado a desenvolvimento sustentável que é uma área muito forte na Alemanha é uma área que a gente apresta realmente muita atenção o governo alemão está super ligado nisso as indústrias também e o setor de pesquisa e é um programa que abrange muitas áreas são quase 40 cursos oferecidos nesse programa e de diversas áreas diferentes vão desde engenharia até comunicação então tem que entrar no site e ver lá a lista dos cursos para ver se você acha algum que se encaixe com você mas ele é principalmente voltado para programas de desenvolvimento sustentável outro programa que não é exatamente direcionado aos alunos é aos professores mas que pode incluir alunos é o apoio de viagem para grupos de estudantes o que acontece é que o professor deve fazer a candidatura junto ao DAD para conseguir levar um grupo de 10 a 15 estudantes para a Alemanha para visitar instituições de pesquisa na Alemanha e universidades então é necessário que o professor faça um plano de viagem detalhado e envie na candidatura para fazer essa viagem então se você tem algum professor aí que você tem um contato mais próximo que você quer dar essa ideia para ele vale a pena é um programa que tem três chamadas ao ano e é aberto para se o professor quiser levar estudantes de graduação também pode não precisa ser só de mestrado ou doutorado e se nenhum desses programas se adequou ao seu perfil gente, não se desesperem há outras possibilidades, tá? a gente sempre indica que vocês vejam esses outros sites de outras agências de fomento alemães para ver se se alguma se adequa ao que vocês estão procurando, né? e no QR Code de novo o link para as nossas bolsas do DAD Brasil tá? eu recomendo também que vocês sigam a gente no Instagram porque lá a gente está sempre 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 divulgando os eventos que a gente vai estar participando as nossas oportunidades de bolsas e outros conteúdos culturais dicas para candidatura enfim vale muito a pena vocês seguirem a gente por lá, tá? e qualquer dúvida qualquer pedido de socorro a gente está sempre disponível aqui, tá? a gente tem diversos tipos de atendimento não está no slide mas o link dad.org .br barra atendimento vocês encontram todos os links para os nossos atendimentos todos os telefones os e-mails que vocês podem mandar as dúvidas mais específicas de vocês ou outras dúvidas que por acaso não possam ser respondidas aqui hoje, tá gente? então pode ficar sempre à vontade para entrar em contato com a gente porque a gente está aqui para ajudar a gente está aqui para isso mesmo e recomendo também assinar a nossa newsletter que é onde a gente sempre divulga os novos editais de programas os nossos eventos tudo o que é de mais importante a gente está divulgando na nossa newsletter que é mensal, tá? a gente não vai ficar enchendo vocês de spam não se preocupe e é isso eu agradeço muito pela atenção de vocês pelo espaço para poder falar com vocês aqui hoje também, né? e no final a gente vai ter oportunidades de conversar mais para tirar de dúvidas se alguém ficou com alguma pergunta e é isso, gente muito obrigada, tá? desculpa se eu falei muito rápido o tempo é curto mas vamos lá obrigado, Natália foi ótima aí a sua participação então como a Natália já falou a gente vai passar agora para a Patrícia Santos que é a representante do British Council ela vai fazer a apresentação dela depois nós abrimos para as perguntas Patrícia, por favor Obrigada, professor Ricardo boa tarde, pessoal primeiro eu queria agradecer o convite dos professores Ricardo e Ângela Paiva para estar aqui com vocês é um prazer para a gente mais uma vez estar aqui representando o British Council no evento bom, para quem não conhece o British Council é uma organização do Reino Unido é uma organização para relações internacionais e oportunidades educacionais nós estamos em mais de 100 países no mundo fazendo e o nosso trabalho é basicamente em parceria com governos com instituições nacionais a gente atua muito para a internacionalização da educação e para relações com o Reino Unido através de cultura de projetos na área de educação de artes os exames para proficiência por exemplo o exame IELTS que é muito conhecido então nós temos esse trabalho nos países e aí eu estou aqui para falar especificamente sobre a oportunidade de estudo o Reino Unido como um destino educacional eu trabalho num departamento que se chama educação e insights hub sou gerente de projetos e atuo no Brasil e também com países outros países das Américas vou fazer aqui uma breve apresentação para vocês terem uma visão assim um panorama sobre o Reino Unido e aí depois a gente responde as perguntas mais específicas que vocês possam ter vou compartilhar aqui minha tela aqui bom deixa eu só diminuir aqui bom se vocês estão pensando ou já tiveram alguma ideia sobre como seria estudar no Reino Unido aqui eu vou ter algumas dicas e também um pouco ser um pouco informativo e também trazer algumas dicas para vocês o Reino Unido é um lugar que tem que é a origem de pessoas que fizeram muitos feitos históricos na humanidade então com certeza vai ser inspirador também para vocês estudar no Reino Unido conhecer diversos aspectos do país desde as tradições antigas até os modos de vida de hoje em dia e como você também se conecta com isso a cena cultural contemporânea é muito importante no Reino Unido em termos de educação o Reino Unido tem uma reputação reconhecida mundialmente então é um lugar onde você vai ter opções e diversas opções de excelência acadêmica entre muitas instituições que estão nos rankings globais são das mais reconhecidas nas suas áreas de atuação então você vai de fato receber uma educação de primeiro mundo reconhecida no mundo do trabalho também além de ter uma experiência de vida que é sempre inesquecível ter uma experiência de intercâmbio é sempre muito importante para a gente e como a gente diz no British Council a gente espera que ao escolher o Reino Unido seja também uma oportunidade para você se descobrir para descobrir o seu melhor e descobrir outras oportunidades também para você eu vou falar um pouco agora sobre o Reino Unido em si tentar focar em graduação que é a área de interesse de vocês e também um pouco sobre opções de estudo e como você se candidata como você participa dos processos de seleção bom o Reino Unido é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é um país soberano ele fica na costa noroeste do continente europeu quando a gente fala de Reino Unido ou da sigla UK a gente está se referindo a Inglaterra Escócia País de Gales e Irlanda do Norte então é uma nação com um olhar para o futuro é uma sociedade multicultural aberta e bastante inclusiva um país também seguro para estudantes isso é importante também uma população de mais de 67 milhões de habitantes para vocês terem uma ideia equivale aos estados do Brasil de São Paulo Minas Gerais e Santa Catarina juntos tem aqui alguns dados também de curiosidade assim na população por cada uma das nações no caso da Inglaterra falando um pouquinho aqui das particularidades da Inglaterra lá você pode encontrar o maior número de opções de instituições de ensino superior são mais são 134 instituições 134 opções de lugares para estudar no caso do ensino superior então consequentemente é para onde vai a maioria dos estudantes na Inglaterra a gente tem quatro das dez principais instituições que estão nos rankings mundiais e tem uma reputação bastante positiva entre os estudantes eu tenho aqui dados de 2020 em que 81% dos estudantes internacionais relataram que ficaram felizes com a experiência que gostaram de ter escolhido a Inglaterra para estudar e 93% dos estudantes de pós-graduação destacaram a qualidade do ensino na Inglaterra agora por que escolher o Reino Unido tem muitas razões uma delas é aprimorar a língua inglesa a ter experiência de usar a língua inglesa na sua área acadêmica na sua área de estudo e sem dúvida vai ser um diferencial porque a língua inglesa é uma língua utilizada mundialmente também no Brasil nas atividades acadêmicas de trabalho também você vai poder ter uma experiência de viver a cultura britânica de se conectar com o seu setor de trabalho setor de estudo fazer contatos na sua área na área que você tem interesse e tem outra razão também que é você termina com uma formação que pode te abrir portas por exemplo agora desde 2020 existe uma nova regulação que permite que você continue no Reino Unido depois do seu período de estudos isso pode ser de dois anos para quem termina a graduação e até três anos para quem termina a pós-graduação ou doutorado no caso dois anos para graduação ou mestrado três anos para doutorado então é uma possibilidade de que você continue lá sem mudar ainda o seu visto para visto de trabalho e nesse nesse período você pode trabalhar mesmo que não seja na sua área pode procurar emprego para sua área então é uma possibilidade bem interessante também para quem conclui os estudos lá no Reino Unido isso vale para qualquer estudante desde que ele tenha terminado o curso a partir de 2021 algumas opções de estudo que estão disponíveis claro que são as possibilidades de áreas de formação são infinitas são muitas possibilidades o importante é que para começar a identificar onde estudar você primeiro veja o nível de estudo que você quer concluir se é graduação se é um mestrado doutorado e já ir afunilando as suas opções no caso dos cursos de graduação ou undergraduate courses ou bacharelado para quem não tem um curso superior mas já concluiu o ensino médio você pode ter esse tipo de estudo em período integral ou parcial aí nós temos também cursos curtos por exemplo foundation degree que é para você para você fazer uma preparação antes de entrar no ensino superior tem outros modelos assim de cursos que são mais curtos e que você pode obter também uma certificação no Reino Unido e no caso de quem vai partir para uma pós-graduação e começa a se planejar para isso são opções de mestrado de MBA de doutorado enfim diversas opções o interessante é que no Reino Unido muitas vezes os cursos tem uma duração mais curta do que em outros países então isso é bastante atrativo porque você pode por exemplo terminar o mestrado em um ano enquanto que em outros países isso pode ser mais longo o que mais bom ao escolher uma localização escolher que tipo de curso você quer fazer você vai procurar onde estudar então eu falei são diversas opções de instituição são mais de 160 instituições de ensino superior no Reino Unido desde instituições em lugares pequenos em cidades grandes então é bom pensar também no que você procura que tamanho de cidade se você gosta mais de um lugar mais agitado uma capital se você gosta de fazer atividades ao ar livre então quer também estudar em um lugar que permita você viver esse tipo de atividade enfim se tem alguma conexão já no país algum amigo parente se você quer manter proximidade acho que por aí você já começa a funilar suas possibilidades e claro ver também se você prefere Inglaterra Escócia país de galhos conhecer um pouco mais as quatro nações para fazer a sua opção de estudo e aí identificar o seu curso depois disso é explorar mesmo o que as universidades oferecem então entrar no site das universidades é claro o primeiro passo mas também tem um caminho interessante que é o UCAS Universities and Colleges Admissions Services Lá você pode identificar fazer mais uma filtragem mais fácil das opções de universidades e de cursos que existem então eu sei que talvez a PUC já tenha um processo e que pode fazer isso de uma outra maneira com estudantes da instituição mas eu estou dizendo aqui um jeito de você mapear quais são os seus sei lá cinco instituições que você pode enfocar e tentar identificar os seus interesses e aí a partir disso pensar em áreas de estudo que módulos que você quer o que esse curso tem qual o diferencial de um curso para o outro então o UCAS vai permitir que você faça esse tipo de comparação e aí tem também para quem vai procurar uma pós-graduação eu deixo aqui um site que é bem interessante usar que é o Prospects e tem um outro que é bem legal que é o discoveruni.gov.uk que ele permite também você ter uma comparação de formato de curso duração qual a satisfação dos estudantes com eles o quanto os estudantes que saíram desses cursos estão empregados ou não então também encurta bastante o caminho porque procurar aleatoriamente você pode parar em muitos lugares e aí vou falar um pouquinho sobre os processos de aplicação só lembrando que pode variar um pouco de instituição para instituição e talvez verificar na PUC também quais são as opções que vocês têm mas em geral uma coisa básica é verificar no IUCAS o curso que você tem interesse é sem dúvida um lugar um site principal assim para você fazer esse comparativo e aí lá você pode também se candidatar se for o caso se não tiver um processo via universidade mas também dá para se candidatar através do IUCAS lá você pode se candidatar para até cinco cursos diferentes para ver em qual deles você vai ser aprovado e então dar seguimento na sua candidatura no caso de uma pós-graduação também dá para fazer isso pelo IUCAS mas no caso da pós-graduação é muito específico então é melhor entrar no site da universidade procurar lá as áreas de interesse e começar a se planejar através do site das universidades porque no caso da pós-graduação muitas vezes elas têm uma rota específica mesmo assim eu sugiro entrar no IUCAS e verificar lá para fazer aquele primeiro mapeamento selecionar as principais opções e depois se aprofundar uma coisa importante de ter em mente é os prazos o calendário escolar é muito diferente daqui para o Reino Unido mas só para vocês terem uma ideia como é que as coisas acontecem por volta da primeira quinzena de outubro é quando terminam os prazos para as grandes universidades como Oxford e Cambridge e também para a maioria dos cursos da área de saúde janeiro é o limite para a maioria dos cursos de graduação 25 de janeiro março para alguns cursos da área de artes e de design e junho geralmente é o último prazo mesmo para as últimas vagas para alguns cursos que tem um prazo mais estendido é o limite que você vai encontrar então com isso você já começa a ter uma noção para se preparar no ano anterior e fazer a pesquisa o aprofundamento que você precisa para garantir que você tem uma experiência realmente legal para você no caso de pós-graduação então novamente varia de curso para curso mas é importante ver os prazos com antecedência porque muitas vezes quando as aplicações quando eles já têm aplicações suficientes eles fecham o período de aplicação então vale a pena se preparar com antecedência o que é básico nesses processos de aplicação é que você vai precisar apresentar seus dados pessoais mas também algumas outras coisas são muito comuns é legal você ir se preparando por exemplo o seu education history o seu currículo de educação ter certeza que você tem esse tipo de documento que você tem isso pronto para disponibilizar referências e pensando em pessoas e conversando com pessoas que podem dar referências sobre você para o momento de aplicação na universidade e o que é é bem interessante e importante se preparar com antecedência também é o personal statement que sempre vão solicitar isso na sua candidatura que é uma carta que você prepara para a instituição se apresentando falando sobre seu histórico e o porquê do seu interesse então tem cursos online sobre isso tem dicas online sobre isso mas é básico vai precisar se preparar então vale a pena pensar com antecedência o que faz toda a diferença na candidatura e aí pensar no visto provavelmente você vai precisar fazer algum processo mais burocrático então entender os prazos entender os vistos que existem as opções que existem também vale pensar com antecedência às vezes o teste de inglês que vai ser necessário para isso também existe o visto tier 4 student que vale para a maioria dos estudantes internacionais mas tem outros tipos e aí você pode encontrar mais informações aqui no site study.uk vou falar mais sobre ele daqui a pouco além disso o inglês é necessário e a maioria das universidades vai pedir pelo menos um nível 6.5 ou superior e esse nível é estabelecido numa classificação internacional mas é o quanto você precisa ter por exemplo um resultado de IELTS que é aceito em todas as universidades do Reino Unido o IELTS é um exame de proficiência que vai testar por exemplo sua proficiência em leitura em escrita em fala e tudo mais então é o teste que você vai precisar em algumas universidades também são aceitos o Duolingo o TOEFL o Pearson são outros tipos de testes que você vai poder verificar conforme a universidade se eles são aceitos ou não e aí em termos de valores a maioria só para vocês terem uma ideia também vai depender muito de cada instituição mas para os cursos mais curtos que podem ser de até um ano eles podem ter de 15 a 30 mil libras o valor de 15 a 30 mil libras por ano dependendo do curso então vale a pena também pesquisar mais sobre isso no International Students Fees que é que faz parte desse site savetestudent.org para ver esses valores vou passar para vocês aqui um pouco mais sobre isso então eu tenho aqui para os valores vão depender também dos cursos para cursos na área de saúde você pode pagar em torno de 58 mil libras por ano vai depender muito do curso e em termos de bolsas de estudo são várias opções também existe o site studyuk.britishcouncil.org é onde a gente concentra as informações sobre bolsas disponíveis no Reino Unido e lá vale a pena você checar também áreas dos cursos das bolsas que são disponíveis prazos e tudo mais tem algumas opções de bolsas que são completas outras cobram parcialmente então varia muito sem dúvida o studyuk o site studyuk é onde você vai encontrar tudo isso reunido e aí para quem é do Brasil especificamente às vezes o British Council disponibiliza algumas bolsas específicas então isso é divulgado no site do British Council Brasil nas nossas redes sociais vale a pena acompanhar por exemplo até o final de abril nós estamos com bolsas para mulheres nas áreas de STEM de ciência tecnologia engenharia e matemática então são bolsas que cobrem tudo para mulheres estudarem no Reino Unido nos cursos de mestrado é só um exemplo e aí eu sugiro que vocês sigam os nossos canais de comunicação para saberem mais e por fim para se preparar o site de novo studyuk.britishcouncil.org tem muita informação que você vai precisar para se preparar e aí tem também alguns cursos preparativos para estudar no Reino Unido o portal Future Learn tem um curso que fala um pouco sobre a experiência de estudar tira muitas dúvidas ajuda também a ir se familiarizando com essa ideia de estudar fora enquanto você está pesquisando ainda não tem todas as decisões tomadas então é bem útil e existem outros também eu sugiro vocês procurarem outras opções de cursos em geral são gratuitos esse daqui por exemplo que eu estou falando é gratuito só procurar Future Learn e aí lá tem o Prepare to Study and Live in the UK acho que em geral é isso eu deixo aqui o meu contato contato arroba www.bertishcouncil.org para dúvidas o nosso site e claro vocês encontram o Bertish Council nas redes sociais vale a pena seguir assinar a newsletter para ficar sabendo das oportunidades que vão aparecer deixa eu parar de compartilhar aqui e obrigada eu fico à disposição para as perguntas muito obrigado Patrícia e pela sua apresentação e foi muito bom você e a Natália acho que conseguiram passar uma ideia muito boa sobre as oportunidades no tanto na Alemanha como no Reino Unido e nós então gostaríamos agora de abrir para o público se alguém tem alguma pergunta ou para Patrícia ou para Natália vocês podem abrir o microfone e fazer direto essa pergunta ou então se vocês quiserem escrever no chat eu posso passar para elas também alguém tem alguma pergunta são todos tímidos hoje eu acho que eu vou aproveitar e fazer uma pergunta acho que serve tanto para Patrícia como para Natália tem algum site que vocês recomendem alguma área do British Council ou do EAD que fale sobre custo de vida onde os alunos possam fazer estimativa do quanto eles vão precisar para estudar passar um semestre alguma coisa assim vocês sabem de alguma coisa nesse sentido não sei se a Patrícia quer começar respondendo pode pode falar eu vou até abrir um slide aqui que eu tinha acabei não passando por ele se quiser respondendo tá é um dos sites que eu falei o Study in Germany ele é muito interessante para ver esse tipo de coisa eles têm todos esses tipos de informação eu vou deixar aqui no chat o link e aí se alguém quiser acessar fica mais fácil e ele está disponível em inglês também então se alguém não falar alemão tá ótimo tá tranquilo obrigado nada Patrícia se você quiser compartilhar de novo pode ficar à vontade eu fui reduzir um pouco a apresentação mas tinha tem também algumas informações legais assim para vocês ter de custos o site Study UK que eu mencionei antes é onde tem esse tipo de informação então dá para vir lá em mais detalhes mas só para vocês terem uma ideia assim que o Study UK passa você pode pensar assim em um curso de 800 a 1.300 libras por mês para cobrir aluguel alimentação outros cursos de vida e aí para ter uma ideia de valores de operadora de celular em torno de 10 libras por mês café em torno de 2 2 3 libras também um café depende do lugar e entre 20 e 40 libras por mês uma academia então os custos variam Londres é o lugar mais caro como qualquer capital como qualquer metrópole um lugar que você tem acesso a tudo e também as coisas vão ser mais caras e dependendo de quando vocês acho que essa gravação vai ficar disponível então não vou falar aqui conversões porque é bom checar quando você estiver assistindo essa apresentação quanto que isso fica em reais deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa de custos transporte em torno de 70 libras para transporte por mês transporte local é um lugar também que você pode viajar para outros lugares acesso fácil a aeroportos a outros países da Europa em termos de alimentação acho que eu não tenho nada de custos para compartilhar mas só vale mencionar que a alimentação é diferente e vale também essa experiência de conhecer como são os hábitos de culinária de outro país é sempre parte da experiência como curiosidade como acomodações vocês vão encontrar algumas acomodações que são das próprias universidades vão encontrar também que são equivalentes aqui talvez a república se você aluga e mora junto com outros estudantes também são essas opções e homestay accommodation que são opções que vocês podem encontrar lá acho que é isso Ricardo só para complementar um pouquinho ótimo perfeito perfeito é o tipo de pergunta que a gente recebe muitos alunos então só para enfatizar porque eles já vão diretamente e podem buscar por essas questões e esses sites específicos obrigado posso aproveitar também por favor Daniel Oi aqui é Daniel eu sou responsável pelos alunos da PUC vão participar de programas de intercâmbio então na verdade é uma pergunta acho que para as duas também é porque assim no caso da Inglaterra muitos alunos querem ir para Londres e outros não querem ir para Londres ou não podem ir para Londres por diversos motivos e eles me perguntam sobre o estilo de vida se o povo no norte é mais como é que eu posso dizer friendly mais simpático do que o do sul ou da cidade grande e a mesma coisa acontece também com a Alemanha nas grandes cidades tipo Berlim e outras cidades grandes também como é que seria esse estilo de vida se eles seriam mais bem recebidos vocês têm alguma ideia sobre isso? é difícil responder essa pergunta mas assim acho que para talvez o que possa ajudar nesses casos que vai da experiência em geral é muito pessoal a gente sabe por exemplo posso te falar de pesquisas que a gente faz sobre como é a experiência de estudar no Reino Unido e elas são geralmente muito satisfatórias as pessoas gostam e se identificam se sentem bem mesmo com as diferenças culturais então são positivas o que talvez ajude é procurar quem já foi saber como foi a experiência e dicas de ter morado mais no norte ou no sul quais são as diferenças que as pessoas podem encontrar o British Council tem pesquisas que trazem esses dados então dá para explorar tanto no Study UK quanto no site do British Council sobre isso para pegar dados mesmo tentar identificar e também ver o que tem a ver com o seu perfil como eu falei antes se você é mais uma pessoa muito urbana e quer aproveitar a vida cultural de uma cidade grande por exemplo mora em São Paulo e gosta desse ritmo de vida é procurar mais esse tipo de perfil se gosta de praticar atividades ao ar livre quais são os lugares que vão permitir isso para combinar as afinidades mas em geral são muito positivas Daniel essas experiências eu também diria isso é uma coisa que vai bastante de cada um essa dica de falar com pessoas que já estiveram lá é muito boa vale a pena tem sempre grupos de Facebook coisas assim de pessoas que já estiveram no intercâmbio então vale a pena conversar e ver mesmo qual o seu perfil se você é uma pessoa que gosta de uma cidade mais agitada uma coisa mais quieta então ir pesquisando essas coisas é uma coisa bem subjetiva mesmo então vale conversar vale pesquisar sobre a cidade que você está pensando em ir e é isso é o que a gente diz aqui para os nossos alunos é assim o que vale para um aluno acaba pode não valer para outro o que funciona para mim pode não funcionar para você o que não funcionou para você pode funcionar para mim verifique se é uma cidade grande que você quer ir é uma cidade pequena uma cidade mais na costa mais para o interior nas highlands vai saber e outra coisa que talvez também seja comum é saber pergunta comum é sobre trabalhar ou não durante o período de estudos é que tem um impacto muito forte na finança é então vale lembrar que quando você estiver fazendo a pesquisa para procurar a instituição já procura saber sobre isso também porque isso depende da instituição algumas vão permitir um certo limite de horas de trabalho por semana algumas vão dizer que esse trabalho tem que ser na cidade universitária ou pode ser fora então não tem uma resposta única então é bem importante verificar isso para atender as suas expectativas e aí aproveitar se tiver essa possibilidade de trabalhar porque é também a possibilidade de você se conectar com o mercado de trabalho depois ter experiências que te ajudem a encontrar um trabalho depois na sua área obrigado mais alguma pergunta alguém gostaria de saber mais alguma coisa específica não ok então de qualquer forma como vocês puderam ver tanto a Natália como a Patrícia elas colocaram os contatos tanto do DAD como do British Council se vocês tiverem a posterior e alguma pergunta que vocês queiram fazer vocês podem entrar lá e fazer essas perguntas ou também nós convidamos a vocês que venham aqui é o nosso escritório internacional que fica no Itamandá do Padre do Edifício Padre Leonel Frank e é o Edifício do Restaurante Couve Flor e vocês podem marcar horário pela internet e ter um atendimento online ou vocês podem simplesmente vir aqui e serão atendidos da mesma forma tá bom então nós queremos agradecer a Patrícia e a Natália mais uma vez por terem disponibilizado esse tempo aí muito obrigado pelas suas apresentações foi um prazer mais uma vez tê-las conosco Patrícia quando vier ao Rio por favor não deixe de nos visitar será um prazer recebê-la aqui na PUC e Natália você tá aqui então quando você quiser só mandar uma mensagem dizer olha tô indo aí na PUC ou então posso ir aí a PUC apresentar algum programa sejam as duas muito bem-vindas aqui no momento que quiserem tá bom muito obrigada eu que agradeço gente obrigada a todos que tiveram aqui com a gente também tá bom obrigado gente uma boa noite pra todos aí boa noite pessoal tchau tchau tchau